A Rádio Rio de Janeiro apresenta Atualidade da mensagem de Chico Xavier Este programa levará até você a mensagem de espiritualidade e de esclarecimento da obra mediúnica de Chico Xavier e da sua participação pessoal nas entrevistas concedidas sobre temas da atualidade O nosso programa de hoje relembrará a situação atual do Brasil e quando dizemos atual, dizemos década de 70 É perguntado ao Chico O que pensam os chamados benfeitores espirituais quanto à posição do Brasil atual seja no terreno político ou social? Responde o nosso irmão Chico Xavier Vamos responder com muito respeito segundo o que temos ouvido dos nossos benfeitores espirituais Por várias vezes, nosso Senhor Jesus Cristo se referiu à nossa necessidade da oração e da vigilância Nós sabemos que segundo os nossos léxicos orar não é apenas endereçar a nossa palavra ou nosso pensamento a Deus em súplica ou louvor Orar significa também discursar expor os nossos pontos de vista E por isto mesmo, a oração é uma das expressões mais vivas do espírito democrático do cristianismo Porque cada um de nós ora segundo as suas posições as suas possibilidades de crer ou de interpretar o fenômeno da fé Então, sem qualquer expressão eufemística declaramos que a posição atual do Brasil é das mais dignas e das mais encorajadoras para nós Porque a nossa democracia está guardada por forças que nos defendem contra a intromissão de quaisquer ideologias vinculadas à desagregação Precisamos honorificar a posição atual daqueles que nos governam que vigiam sobre os nossos destinos A oração e a vigilância preconizadas por nosso Senhor Jesus Cristo se estampam com muita clareza em nosso governo atual E nós todos vamos dizer com os nossos benfeitores espirituais Devemos orar muito pedir muito a Deus e unir os nossos pensamentos para que a união seja preservada dentro das nossas forças armadas para que nós tenhamos o direito de orar isto é, discursar permutar livremente os nossos pontos de vista dar os nossos pareceres emitir as nossas opiniões em matéria de vivência particular e coletiva Portanto, com todo respeito sem nenhuma ideia de bajulação falo pessoalmente falo pessoalmente de minhas pequeninas com os espíritos amigos e profundamente amigos do Brasil cristão em nosso Senhor Jesus Cristo Digo que nós devemos pedir para que tenhamos a custódia de todas as nossas autoridades até que possamos encontrar um caminho que elas continuem nos auxiliando como sempre para que nós não venhamos a descambar para qualquer desfiladeiro de desordem nós não podemos ignorar abramos um parênteses que muitas vezes muitos de nós acreditam que as forças armadas devem apenas funcionar nas ocasiões de beligerância nas ocasiões de guerra diante do mundo civil mas a verdade é que espiritualmente nós estamos em grande conflito nós estamos em grande conflito de ideias trazidas ao nosso plano pelas comunicações de massa pelas imposições de nosso tempo em que o problema de massas tem que ser considerado nós precisamos resguardar o nosso coração para que essas ideias não se infiltrem em nossa vida pública em nossa vida coletiva para que não venhamos a perder o dom da liberdade em Jesus nós sabemos que a persuasão química a própria chamada felicidade química podem ser traduzidas com o nosso povo através de governos que possamos aceitar com a invigilância essas ocorrências eliminariam de nossa vida a nossa possibilidade de viver como povo livre essas ocorrências eliminariam as nossas resistências psicológicas e acabaríamos talvez num povo talvez fantoche vamos agradecer a situação atual do Brasil porque o Brasil desfruta de ordem o Brasil está sob o império da lei e se a terra está equilibrada no campo cósmico é porque a terra obedece a lei se o homem está agora deslanchando para outros mundos através do nosso satélite não foi desordenadamente que os nossos grandes astronautas conseguiram semelhante realização eles atenderam a leis obedecem a leis os foguetes da astronautica obedecem as leis nós estamos sob o império da lei e devemos ser gratos a Deus e cooperar para que não venhamos a perder a ordem porque a ordem é como a luz do sol de recebermos tanto a luz do sol nós muitas vezes nos esquecemos de agradecer esse dom da providência divina muitas vezes só compreendemos a ordem quando a desordem aparece nós como brasileiros não devemos proceder em moldes de insensatez reverenciamos aqueles que estão guardando o sentido da ordem em nosso país e fazendo com que cada um de nós possa desfrutar esse benefício da ordem em nossa vida particular em nossos lares em nossos grupos sociais em nossas empresas de trabalho dentro da liberdade que estamos desfrutando porque só estamos desfrutando uma espécie de liberdade aquela liberdade de prejudicar a comunidade e nós estamos no tempo das massas e não devemos prejudicar a ninguém muito menos a coletividade sobre temas atuais é perguntado ao Chico nós estamos vivendo a era dos computadores a cibernética ilumina o mundo mais e mais o homem vai sendo escravizado pela máquina a par disso o recolhimento do homem para as coisas do espírito me parece cada vez menor Chico honestamente será que a máquina fria calculista violenta vai conseguir estrangular o homem responde Chico a pergunta do nosso caro amigo que nos entrevista é muito válida e devemos reconhecer que hoje precisamos estudar até mesmo os nossos lazeres e que a nossa mente não tem estado tão eficientemente preparada para o descanso que a máquina nos trouxe e muitas vezes nos impõe a automação nos faz viver hoje na presença do futuro por isso mesmo os espíritos amigos nos pedem para que sejamos cultores da chamada prospectiva a ciência da prospecção precisamos compreender que dentro de uma estrada nebulosa necessitamos de luz que nos mostre a frente necessitamos de reuniões de técnicos de religiosos de cientistas de pais de família de mães de família para não confundir o papel essencial da mulher em nossa civilização precisamos ouvir as pessoas amadurecidas na experiência e os mais jovens para que compreendermos o que será de nós no dia de amanhã se abandonarmos os nossos propósitos espirituais de vivência na construção de um mundo melhor precisamos compreender o cristianismo como sendo uma doutrina de vivência humana para que nós não venhamos a perder o calor da fraternidade uns para com os outros para que não sejamos transformados em simples números da vida econômica ou em meros robôs de nossa vida social para isso não basta ouvir os adivinhadores da futuro o dia conquanto respeitemos todos eles mas realizarmos por nós mesmo dentro do país sob a custódia das nossas autoridades mesas redondas para compreendermos a importância da família com as áreas de compreensão que a família hoje chamada de serrar em seus núcleos para nos adaptarmos a era nova precisamos compreender a importância do lar como célula da vida social para que não venhamos a despencar num caos do qual não sabemos amanhã como nos levantarmos a pergunta é muito válida e sugere a nós todos um vasto movimento de meditação com respeito aos nossos próprios destinos porque as máquinas estão impondo a nós todos um repouso para o qual muitos de nós não estamos preparados precisamos estudar intensivamente compreendendo-se que o estudo não é apenas uma obrigação para a mente infanto-juvenil nós todos aqueles que amadureceram na experiência da vida precisamos estudar os nossos próprios caminhos de amanhã para que não venhamos a entrar nas trevas de espírito porque isso seria o nosso regresso a desordem e nós não podemos pensar nisto porque nos referimos ao Brasil nós somos cristãos em nossa formação e devemos preservar este título e respeitá-lo temos nos ensinamentos de Jesus bastante material para superar a influência surpreendente da máquina diz o nosso Emmanuel nós como cristãos vencemos trezentos anos de martírio nos primeiros séculos do cristianismo será possível que agora não saibamos vencer o nosso próprio excesso de conforto para sermos cristãos é uma pergunta para todos nós também muita paz e até o próximo programa a rádio Rio de Janeiro apresentou atualidade da mensagem de Chico Xavier de Chico Xavier de Chico Xavier de Chico Xavier Chico Xavier